Uma coisa que eu vi, que está sendo reverberado no YouTube, afora, é uma euforia muito grande em relação a Saara 300, que virá, é uma moto boa, é uma moto legal, tecnológica, tem um motorzinho ali, que podia ter uma cavalaria a mais, confesso, mas tem o painel da CB300, que já era previsto, que viria, tem ali um design ali, que não agrodou tanta gente assim, mas teve aquela parcela que gostou da moto, também, que é uma moto bacana, Mas é uma moto que, perto do que foi esperado, muita gente esperava muito mais, e eu respeito a opinião de todo mundo, mas uma coisa que me chamou muita atenção, depois desse lançamento da Saara, foi o endeusamento, se é que existe essa palavra, foi um endeusamento, se existe isso, foi colocar a moto num pedestal, colocaram a Saara num pedestal, Assim, eu entendo a euforia de algumas pessoas em relação a moto, foi muito esperada, tem gente que bateu muita palma, beleza, mas o que assusta, e muita gente me mandou mensagem a respeito disso, é a respeito da euforia na hora de divulgar a moto, né? Beá, Cardona, boa noite, Marlon, a moto é linda, muito bom trocar ideia com você, meu amigo, parabéns pelo lote de trabalho, cara, o Cardona, eu fui no aniversário sábado e tava lá, cara, Anderson, Cardona, grande abraço, meu querido, tamo junto, beleza? Mas o que eu tava falando pra vocês, tá? O que mais chama atenção é a euforia de falar da moto, não, porque, parece que, sabe? Parece que tava tendo ali um formigamento na virilha, se é que vocês me entendem, e, nossa, que não sei o que, beleza, a moto é... Cara, mas a gente tem que tomar muito cuidado, cara, a gente tem que tomar muito cuidado, porque é uma empresa que já mostrou inúmeras vezes que não tá nem aí pro consumidor, fato, tá? Olha, reclama aqui, olha em fóruns de reclamação, e entra em grupo aí de pessoas que estão precisando de peças originais, peça paralela você acha, beleza, mas peças originais são caras da mesma forma e demoram pra chegar, viu? Tem escrito meu que tá esperando foi 45 dias no painel da CB300 até agora. Cara, mas, eu vou te falar uma coisa, nada contra a moto, a moto é boa, beleza, mas a forma que foi falado, parece que, sabe, foi encenado de uma forma que isso é perigoso, cara, isso é perigoso se tratando de Honda, por quê? Lá atrás, lá atrás, né, é... Lá atrás, quando anunciaram a CB300, cara, foi a mesma coisa que foi agora. Teve fogo de artifício, teve vídeo, sabe, ovulando, meu Deus do céu, como fiz um megamento na virilha que tava dando gosto de ver, né? Aí, eu te pergunto, meus amigos, o que que aconteceu dois, que dois meses, um mês e meio, dois meses depois, um aumento avassalador na CB300? Do PPS também, mas na loja, quando a Honda divulgava a moto já há 18 e pouco, o que acontece? A moto, ela já chegava em muitas lojas, quase 30 mil reais lá atrás, no começo do ano. Honda, quando subiu, pum, o que que aconteceu? Os mesmos canais que ovularam, que falaram, meu Deus, pá, por isso que eu falo pra vocês, gente, tem que tomar cuidado, cara, tem que tomar cuidado, por quê? As mesmas pessoas que ovularam, falaram que a moto, nossa, que a moto é uma delícia, que a, hum, nossa, ai, vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Aquela euforia, faltou rasgar a camiseta, sabe, faltou fazer maquiagem, falar que a moto era, ah, realmente, a CB300 é uma moto notável, é uma moto boa, mas de longe é tão boa quanto chegou em outros países, sendo que o projeto brasileiro é o original, segundo o Ronda Brasil. Então, a minha, a minha, o que eu fico mais perplexo com isso tudo é o endeusamento de um modelo de uma empresa que, com toda certeza, no final, o preço vai ser de lascar, meu amigo. E depois, esses mesmos, essas mesmas pessoas, não vou colocar canal aqui, não, vão, essas mesmas pessoas vão olhar para as pessoas que assistiam, né, que assistiam, que assistiram e viram, né, o endeusamento, a euforia, para falar, não, porque temos que agradecer a Ronda Brasil, capinar um lote, meu amigo, agradecer o quê? Agradecer o quê? Ela não faz mais obrigação dela ao preço que fica cobrado na moto? Agradecer o quê? Fala isso para quem está esperando na fila da garantia, para ter alguma peça de retorno. Fala isso para quem está esperando comprar uma peça da moto que não tem no estoque. Agradecer o quê? Você está de sacanagem com a minha cara. Agradecer? Pelo amor de Deus, velho. Pelo amor de Deus. Aí, o que acontece? Depois, essas mesmas pessoas que endeusou a moto, que fez, que faltou jogar, lantejou lá na moto, vai olhar para você que comprou e te chamar de trouxa. Olha como que é o negócio, né? Gente, marca a data de hoje. 13 de 11 de 2023. Escuta o que eu estou falando para vocês. Endeusar a moto, vai ter lá o anúncio. Beleza, a moto, não estou falando que a moto é ruim, pelo amor de Deus. Tem que explicar para o Rondeiro, cara. Não estou falando que a moto é ruim, a moto é boa, cara. É uma trilzona, puro sangue, raiz. Né? 24,5 cavalos, motosão, 6 machos, embriagem assistida, deslizante. Painozão completinho, porto USB. Né? Só acrescentaram isso na XRE e deram facelift. Já ficou bacana. Agora, essa moto vai chegar no valor final. Espera, tá? Espera. A novela vai se repetir de novo. E tem muita gente que fala, cara, se eu odeio a Honda. Cara, eu gosto das motos da Honda. Minha primeira moto foi Honda, mas é gostar do modelo. Não quer dizer que eu tenho que concordar com o que a fábrica faz. Entendeu? Então, Honda e Yamaha aqui no Brasil, nem se compara com pós-venda que está sendo feita por outras empresas. No caso, a Bajaj. Ah, mas a Honda tem mil e cem lojas. Dando-se, caguei. O interesse é dela, de arrumar. Está nem aí, velho. Entendeu, gente? É isso que eu quero comentar com vocês hoje. Pior que tudo, é que quando chegar lá e começar os aumentos. Aí, as mesmas pessoas que... Ah, nossa, que tem uns cagazinhos em a Honda Brasil. Ê, delícia. Vai olhar para todo mundo e vai te chamar o seu de trouxa. Ô, trouxa. Ê. Pelo amor de Deus, gente. Né? Se eu estou errado, por favor, deixa aí nos comentários, por gentileza. Beleza? Tamo junto. Deus abençoe a nós. Até eu estranhei um certo alguém jogando purpurina nessa área. Então. Cheiro de money no bolso. Então, né? Comedor de capim. Vou nem falar nada, né? Tá vendo, né? Tá vendo como que vocês são... Vocês são sagais, cara? Vocês pegam a parada no ar, velho. Adianta. Fala, gente. Fala aí se eu tô errado. Quero ver a pessoa pagar 45 mil pela trilha. Vai ter gente pra pagar. Uuuh. Pode ter certeza. Não vou falar nada. XR é antiga e já tinha seis meses de fila. Contemplada em consórcio, esperando há quase um ano. Por que será diferente agora? É verdade, Silva? Verdade. É verdade. É verdade.